Hello, galerinha do quarto ano! Tudo bem? Bora lá fazer a correção da semana passada? É rapidinho, vapti-vupti. Dois minutinhos, eu acho. Então, vamos lá. On page twelve, nós tínhamos que completar com as palavras que a teacher havia dado. Então, olha lá. We live on a farm in Australia. There are many animals on the farm. There are horses, cows, sheep, and pigs. My favorite animal is the pig. We like to play soccer on the farm. There are many snakes on the farm, too. We have to be careful. They are dangerous and poisonous. I go to school by bus. On the weekends, I like to play in the tree house with my sister. Então, as palavras estavam aqui na sequência. Era só completar o texto. Depois, vamos lá. Ele tá travando. Aqui, a coisa fica bagunça. Olha que bagunça. Eu sei. O de vocês também ficou. Né? Era muita linha. Se você quiser, ainda tivesse ligado no colorido, ia ficar até um pouco mais fácil. Então, Tasmanian Devil. O demônio da Tasmânia. O Jingle. O cachorrinho aqui embaixo. O Olabi. Aquele mini canguru. Coala. Coala. O coala. Cellphone aqui junto com o Kevin. Rain. Chuva aqui na janela. Cap. Boné. Aqui na cabeça do Alex. Shorts. O shorts que a Beca está usando. T-shirt. A camiseta da Tainá. E social media. O site. Onde tava aparecendo o blog do Ryan. Aqui era pra achar as palavras. Cricket. Board games. Rice pudding. E cat. Então, tá aqui ó. Cat. Cricket. Board games. E rice pudding. Depois. On page 14 and 15. Nós tínhamos story time. E era só. Não falei que foi rapidinho? Agora não esquece de assistir ao vídeo da aula de hoje. Pra fazer suas atividades. Ok? So. Many kisses. Bye bye. See you.